Apartamentos pequenos, por incrível que pareça, são os que mais precisam de projeto. E eu vou te provar isso apresentando um estúdio de 35 metros quadrados com uma decoração lindíssima atemporal que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. No vídeo de hoje eu quero te apresentar o projeto de um estúdio maravilhoso que você vai ficar apaixonado e vai te dar vontade de morar lá dentro. São apenas 35 metros quadrados, mas tem tudo o que você precisa dentro da sua casa. Sala de estar, jantar, cozinha, quarto, home office, closet, banheiro e muito mais. Quer conhecer? Fica nesse vídeo, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Bom, sem mais enrolação, vamos passar pra tela do meu iPad que vocês vão ver esse apartamento em planta e todas as imagens renderizadas que vocês sabem que a gente adora por aqui. Começando pela planta, pra gente entender cada cantinho desse projeto, porque como ele é muito pequeno, é uma casa completa dentro de 35 metros quadrados, cada centímetro importa. Então a gente aproveitou tudo que a gente pôde pra deixar uma casa extremamente funcional, inclusive pra vários tipos de famílias diferentes, porque esse apartamento é pra alugar. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração no projeto, tá? Precisa ser um projeto que consiga se adaptar a várias pessoas diferentes, a rotina de pessoas completamente diferentes, pra que elas possam se interessar pelo imóvel e poder alugar. Então vamos começar aqui. Aqui é a porta de entrada do nosso estúdio. Logo na porta de entrada, a gente tem um armário aqui na frente dele que faz um anteparo, vamos dizer assim, uma paredinha ali de marcenaria que a gente pode pôr quadrinhos, pendurar chave, enfim, o que vocês quiserem. E esse armário, ele vai ser lá, servir pra cozinha, pra depósito e tudo mais. Quando a gente vir aqui pra direita, a gente tem a nossa cozinha com a área de serviço. Então a gente não tinha essa parede aqui e nós decidimos construí-la pra criar um ambiente um pouco mais íntimo pra esse local. Então aqui a gente tem toda uma bancada com a pia, um fogão de duas bocas e um espaço de bancada vazia, onde vai ficar o filtro, cafeteira e esse tipo de coisa. E outro espaço de bancada na frente, nessa parede que nós construímos pra ter a máquina de lavar aqui embaixo e o tanque. Aqui é importante dizer que a gente também tem armário em cima e aqui em cima também. E no fundo a gente não colocou nenhum armário nessa parede porque senão a gente ia perder nesse corredor. A gente precisa ter espaço pra ficar de frente pro tanque ou de frente aqui pra essa outra bancada. Por isso que nós não viramos um U em bancada, porque ia ser prejudicial pra nossa circulação. Bom, daqui, continuando, vocês devem estar pensando onde é que tá a geladeira dessa cozinha, que não tem aqui, né? Na verdade a geladeira a gente decidiu colocar desse lado. Então isso aqui é a nossa geladeira, amparada também dentro de uma marcenaria, ao lado daquele móvel no hall de entrada, que é um tipo de despensa vertical, um móvel mesmo pra guardar várias coisas ali. E ao lado da geladeira a gente começa a entrar na nossa sala de estar barra home office, que na verdade é um móvel bem grandão, pra ser o rack da TV, então aqui a gente tem a televisão, por exemplo. Só que essa parte aqui do nosso móvel, ela tem altura de mesa, como essa aqui que eu tô utilizando. Então você tem uma cadeira e aqui você pode trabalhar, estudar, enfim. É um espaço dedicado pra isso, inserido no móvel da sua televisão. E de frente à TV a gente tem um sofá, um sofá inclusive grande, de 1,80, não precisa ser daqueles sofás minúsculos, a gente conseguiu ter um sofá bem aconchegante aqui. E na frente desse móvel todinho, vocês estão vendo esse retângulo branco aqui, e isso aqui na verdade é a mesa do jantar. Ai, Calícia, mas como é que vai funcionar essa mesa? Não tem cadeira, não tem nada. A ideia é que essa mesa tenha rodinhas embaixo, e que a gente consiga puxá-la pra cá e sentar a gente aqui, ó, dos dois lados. E os puffs pra se sentar nessa mesa ficam embaixo da mesa. Então quando você tira ela ali do lugar, os puffs estão guardadinhos aqui embaixo, e você tem espaço pra até 4 pessoas sentarem, jantarem, almoçarem, enfim, o que precisar. Então essa daqui seria a nossa sala de jantar do apartamento. E atrás da sala de estar, atrás aqui da sala de jantar, nós temos o quarto, com duas mesinhas de cabeceira, e uma cama de casal bem tradicional. Acima da cama, essas mesas de cabeceira, tem também um enorme armário pra aproveitar o espaço aéreo, que isso é uma dica que eu já dei aqui no canal pra vocês por várias vezes, de que se você não tiver muito espaço de armazenamento na sua casa, olhe pra cima, procure usar o espaço aéreo que você tem, que ele é muito importante. Então aqui nós fizemos isso. Tem um armário bem grandão em cima da cama também. Vocês vão ver lá no 3D que ele deu todo um charme especial, inclusive. E nós conseguimos, dentro desses 35 metros quadrados, criar um closet. É isso mesmo que você tá entendendo. Esse apartamento tem um closet. Muita gente por aí que tem casas muito maiores não conseguem ter um closet. E aqui a gente conseguiu. Basicamente, nós usamos as costas da sala de jantar e criamos um armário aqui. E ao lado da cama, outro armário. aqui na frente desse outro. Isso criou o quê? Um corredor. Esse corredor sai lá no banheiro. Então, quando você entra nessa região, você tá dentro do closet, que é um armário de frente pro outro, com bastante armazenamento, inclusive até pra um casal, por exemplo, e que tá no local perfeito, que é justamente no rumo do banheiro. Ou seja, você toma banho, sai quando abre a porta, já tá dentro do closet pra se trocar pra ir pro restante da sua casa. Se fosse necessário, seria até possível colocar uma porta fechando aqui esse ambiente mesmo, se fosse a necessidade das pessoas. Nesse caso, a gente não quis fechar, mas poderia acontecer também, tá? Então, nós temos um closet muito legal aqui. E entrando aqui no banheiro, nós temos a pia do banheiro, que a gente manteve tanto a pia da cozinha quanto a do banheiro existentes entregues da construtora. A gente não mudou. Vocês vão ver lá no 3D. O vaso fica aqui do lado. E a gente tem o box. Então, a gente tem um box articulado, camarão. E aqui fica o chuveiro. Inclusive, a gente deixou preparado com uma cadeirinha, com mais acessibilidade nesse banheiro pra aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, ou de ficar em pé, e que precisam de mais segurança dentro do box. A gente também deixou isso preparado aqui. E dentro desse ambiente todo, vocês puderam ver que a gente tem cozinha, área de serviço, sala de jantar, home office, sala de estar, quarto, closet e banheiro. É mole? Mas agora vamos conseguir entender como é que funciona a decoração, como que esses espaços integrados estão juntos ali, como eles são vistos. Vamos passar para as imagens renderizadas. Essa primeira imagem é exatamente a visão de você chegando no apartamento, abrindo a porta e já virando pra ver ali pra sua direita o que que tem. Afinal, a esquerda é só uma parede. Então a gente já vê aqui de cara a nossa cozinha com a área de serviço, aqui a nossa sala de jantar e lá no fundo, quarto e sala de estar. Ó, dá pra ver que a gente tem a bancada da área de serviço com a máquina de lavar e o tanque aqui. E aqui a nossa cozinha. A pia fica bem aqui, o fogão e o restante da bancada. Aproximando um pouco mais aqui da cozinha, a gente consegue ver melhor essa bancada. Esse granito é o existente do apartamento. A gente não trocou, inclusive, essa bancada aqui da cozinha. Ela só chega até aqui, ó, depois do fogão. A gente criou um complemento nela aqui e essa bancada a gente criou do zero, mas utilizando o mesmo material pra parecer que é uma coisa só. Usamos um revestimento tanto na cozinha quanto na área de serviço? Maravilhoso. Da lurca. Gente, tem revestimentos incríveis lá. Inclusive, isso foi uma referência que a nossa cliente trouxe. Maravilhoso. A gente amou essa ideia e aplicamos aqui, que é esse revestimento da lurca incrível. Lá no final, nós temos uma prateleira intermediária ali entre o armário e a bancada pra colocar algumas coisinhas pro dia a dia. Muito armário aqui em cima e muito armário aqui em cima fora os armários aqui de baixo também. Então, aqui olhando bem de frente pra cozinha, ó, essa é a nossa porta de entrada e logo aqui à esquerda a gente tem, então, a cozinha. Vocês vão perceber um detalhe de que essa parte do armário da cozinha tem rodízios, ó. A gente fez esse armário dessa forma sem base de alvenaria e podendo ser retirado do local porque aqui embaixo no piso é o ralo dessa cozinha. Então, se a gente precisasse ter acesso ao ralo não teria como se ali fosse um armário fixo. Por isso que essa parte do armário nós fizemos móvel. Isso foi uma coisa que nós pensamos com a cliente, inclusive, porque ela não queria mexer nesse ralo. A gente poderia trocá-lo de lugar, mas isso ia custar mais dinheiro, ia levar muito tempo, dar mais trabalho, talvez ter que mexer com o vizinho, com o condomínio. Não era uma coisa que nós queríamos. Então, optamos por deixar um armário que tenha essa acessibilidade até o ralo. Por isso que ele é diferente. O restante tem base de alvenaria do jeito tradicional que a gente gosta de fazer. Bom, em cima da pia, então, nós temos o forno. É um forninho de mesa daqueles pequenininhos mesmo que só precisa de um nicho. Então, a gente deixou ele aqui em cima que já tinha até instalação para ele nesse apartamento. Temos a coifa em cima do fogão, uma coifa bem pequenininha também que se encaixou perfeitamente ali no armário. E nessa outra parte desse armário que inclusive avança um pouco mais, nós temos o microondas e um nicho aqui em cima para guardar coisas de mais fácil acesso. tá certo? Bom, do outro lado que é a lavanderia, a gente tem a nossa máquina de lavar. A gente desceu a bancada aqui na lateral para esconder um pouquinho da lateral dessa máquina e deixar o visual um pouco mais bonito. O tanque embutido na bancada aqui. Um varão aqui em cima para você conseguir pendurar alguma coisinha rápida para secar. Um nicho para ter os produtos do dia a dia em mais fácil acesso. E mais armário aqui em cima. Aqui já é possível ver esse armário que envolve a geladeira. Então a gente tem esse armário aqui que é como se fosse uma despensa vertical. Ele é cheio de prateleira para guardar as coisas. Em cima nós temos mais duas portas de abrir para aproveitar para armazenamento também. Uma das coisas mais importantes em apartamentos pequenos como esse é o armazenamento. Então a gente precisa pensar nisso. A geladeira é encaixada certinho na marcenaria. Inclusive nós deixamos o tamanho dessa marcenaria preparada para uma geladeira própria de embutir na marcenaria. Mas como ela tem um preço muito elevado e a cliente não ia conseguir colocá-la agora no projeto a gente encaixou uma outra tradicional branquinha mesmo que também ficasse legal no projeto mas futuramente ela tem espaço tem marcenaria preparada para ter uma geladeira de embutir que fica lindíssima. Continuando aqui para frente quando a gente sai da cozinha e da área de serviço a gente começa a entrar no restante do apartamento então aqui do lado tem o nosso home office a sala de estar sala de jantar dá para ver a caminha ali atrás ó aqui a gente tem uma outra visão essa é justamente a sala de jantar que eu falei para vocês lembra que a mesinha é com rodinha olha a rodinha aparecendo aqui então você puxa essa mesa e você tem os puffs aqui embaixo que te dão acesso para você sentar e conseguir fazer as suas refeições ali tranquilamente. esse painel aqui que parece um ripado que vocês estão vendo aqui atrás na verdade é exatamente o mesmo painel frisado que nós fizemos aqui no escritório é um MDF branco que foi todo frisado e essa parte em madeira aqui que vocês estão vendo nada mais é do que o próprio MDF cru cortado ali o meio do MDF o corpo do MDF vamos dizer assim tá? então foi exatamente essa ideia que nós usamos aqui no escritório nós aplicamos aqui e essa parede completa é a parte de trás do nosso armário que vocês viram lá na planta já já a gente vai chegar nele aqui nós temos um sofá super confortável de 1,80 que ficou incrível nesse ambiente e lá atrás temos o quarto que a gente também vai ver com um pouquinho mais de detalhes olha só falando do quarto a gente escolheu um revestimento amadeirado para essa parede então que fez toda a cabeceira então a gente não tem uma cabeceira de acolchoada MDF nada disso é basicamente um revestimento na parede ao lado duas mesinhas de cabeceira branquinhas bem tradicionais e em cima da cama um super armário com um nicho para livros fotos e decoração afinal ainda vai ser a casa de alguém mas também em cima temos portas para armazenar o que precisar roupa de cama sapato bolsa enfim um pouquinho mais de perto só para vocês entenderem essa questão do revestimento então isso aqui gente é revestimento mesmo é porcelanato se eu não me engano esse é inclusive da portinari que tem essa característica de uma madeira um pouquinho mais clara com essas ripas formando esses desenhos de losangos assim super legal então deu uma textura deu uma personalidade para esse local mas sem tirar a carinha de aconchego que era o que a gente queria do outro lado né de frente para a cama nós temos aqui a tv que serve tanto para a sala de estar que é onde está o sofá ou para quem tiver na cama mesmo indo dormir então você também pode assistir tv lá da sua cama aqui ó lembra que eu falei para vocês que uma parte do nosso móvel é home office então justamente a gente tem um rack mais baixinho para televisão só que em certo momento ele sobe de altura para ter a altura de uma mesa tradicional onde você pode vir estudar ler trabalhar fazer o que for necessário deixamos até algumas prateleirinhas para ter livros de mais fácil acesso do seu lado coisas de escritório do que você precisar dentro do seu home office e lembra do espaço aéreo tanto que ele é importante para o nosso armazenamento em espaços pequenos aqui na sala não foi diferente a gente tem um super armário aqui em cima onde nós temos também mais espaço de armazenamento ainda com todo todo esse espaço de armazenamento que nós temos nós decidimos deixar um espacinho livre até a janela isso foi um pedido primeiro funcional da nossa cliente ela tinha um pouco de medo da janela vazar um pouquinho de água em dia de chuva e molhar esses móveis então a gente não quis encostar propositalmente esses móveis nessa parede aqui da janela e aproveitamos óbvio para humanizar botar uma plantinha trazer vida para esse apartamento continuando aqui a gente tem uma visão geral lá da pontinha do quarto até a porta de entrada então olha só aqui a gente tem a nossa sala de estar e home office aqui um pedacinho do móvel da geladeira a porta de entrada aqui sala de jantar aqui na nossa mesinha móvel aqui já dá para ver um pedacinho do nosso closet e a porta do banheiro também aqui a gente está entrando especificamente no closet e esse closet é aquilo que eu falei para vocês na verdade são dois armários um de frente para o outro que formam esse corredor até chegar no banheiro as costas desse armário aqui é justamente o painel ripadinho frisadinho que a gente tem lá na sala de jantar então você para entrar no banheiro você passa por dentro do closet e ele é de armários brancos bem tradicionais seguindo toda a proposta do apartamento e uma das portas é espelhada claro que a gente precisa se ver ali na hora de se arrumar olha só uma visão mais ampla de todo o apartamento como se a gente estivesse ali na parede da janela e vocês conseguem enxergar todos os ambientes integrados então o quarto acontecendo aqui o closet a sala de jantar home office sala de estar lá no fundo um pedacinho da cozinha e ainda a porta de entrada aqui aqui uma outra visão também mais ampla para vocês entenderem toda essa integração cozinha e área de serviço sala de jantar o quarto sala de estar e aqui como dá para ver bem a gente tem um piso madeirado que é feito em porcelanato era um pedido da nossa cliente que fosse um piso extremamente resistente final apartamento para alugar a gente precisa colocar peças que realmente são resistentes que a gente sabe que as pessoas muitas vezes não tem cuidado poderia ser um piso vinílico por exemplo tranquilamente mas o piso vinílico ele dá um pouquinho mais de trabalho para cuidar você tem que ter cuidado e pessoas que geralmente alugam os apartamentos elas não costumam ter tanto cuidado assim então a gente optou por um porcelanato mas que tivesse essa característica amadeirada aqui também uma visão mais ampla do nosso home office que dá para ver bem a parte do home office a parte da nossa sala de estar o móvel aqui da geladeira que é uma dispensa vertical bem grande duas portas aqui em cima e a geladeira quando vier a geladeira inclusive de embutir tudo isso aqui vai ficar no mesmo tom de amadeirado você não vai nem saber que ele é uma geladeira aqui nessa parede que é bem no hallzinho de entrada nós deixamos uns ganchinhos para você conseguir colocar ali uma bolsa uma chave um casaco como tem aqui no nosso exemplo do render e uma coisa que eu quero chamar atenção para vocês que é uma dúvida que surge muito tanto aqui quanto lá no instagram calícia como que eu faço decoração de ambientes que são integrados geralmente a maioria das dúvidas é entre sala e cozinha integrada aqui vocês podem perceber que nós temos um apartamento inteiro integrado não somente sala e cozinha inclusive a cozinha é um dos lugares mais fechados que a gente tem aqui e isso é importante vocês entenderem que a gente tem que ter uma unidade visual quando se trata desses ambientes de ambientes integrados então perceba a gente usou apenas dois tons de MDF o noce natural que é esse amadeirado e o MDF branco mais simples de todos e ele foi usado em todos os ambientes tudo por que isso? para a gente ter essa unidade visual assim como o piso desses ambientes são os mesmos todas as decorações que a gente colocou tem uma relação com a outra então isso é muito importante de deixar claro que é assim que a gente consegue fazer uma decoração em ambientes integrados usando os mesmos elementos para linkar uns aos outros e mesmo assim a gente pode ter coisas diferentes ou elementos diferentes que vão dar personalidade para o ambiente veja só nessa imagem a gente consegue ver muito bem isso lá na cozinha a gente tem esse revestimento de azulejo da lurca lá na parede que dá um toque todo especial enquanto que no quarto nós temos outro revestimento completamente diferente mas que no conjunto total dessa obra aqui a gente tem uma unidade visual com a marcenaria com o piso com o restante da decoração então não pesou ter dois revestimentos completamente diferentes entendeu? como é que a gente faz essa relação? bom e esse apartamento então ficou incrível ele é maravilhoso e se você quiser inclusive ter um projeto como esse bem especificado bem detalhado de acordo com o seu gosto pessoal ou com as suas necessidades por exemplo esse apartamento não era necessariamente o gosto pessoal da minha cliente mas sim a necessidade de alugar de fazer algo que fosse agradar as pessoas que fossem alugar então a gente pensou em todos esses detalhes aqui se você quiser ter também isso aqui para a sua casa para o seu imóvel basta entrar no link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento que a gente vai ficar muito feliz em te atender bom é isso me conta aqui nos comentários o que você achou desse apartamento se você moraria num apartamento como esse apesar de pequenininho se ele tem tudo que você precisa para você conseguir viver e ter a sua casa extremamente funcional e se faltou alguma coisa me fala aqui também que eu quero saber a gente se vê no próximo vídeo fiquem com Deus um beijo e até mais beijo beijo Obrigado.